Boa noite, dia 4 de agosto de 2017, sexta-feira. Ninguém vai bater mais forte do que a vida, não importa como você bate, e sim o quanto aguenta apanhar e continuar lutando, o quanto pode suportar e seguir em frente. É assim que se ganha. Silvestre Stallone, do filme Foca e Balboa. Vamos arrumar o cadastro de clientes, vamos botar essa parte para baixo. Agora eu vou fazer o mesmo material. Agora eu vou vir na tabela de custos, que eu já tenho no padrão, vou copiar esses caras, aqui para o cadastro de clientes. Vou copiar também aqui no cadastro de material. Agora eu vou substituir esses desenhos, copiando aqui. Vou fazer o mesmo para os outros. Agora eu vou clicar aqui, vou clicar no window, copia estilo, aqui. Vou apagar esses caras. A parte de cliente está pronta. Agora eu vou vir no tabela de material e vou fazer o mesmo. Bom, depois do tabela de materiais, eu vou vir no formulário cliente, vou apagar esse aqui. No formulário material também vou apagar esse aqui. Vou levar para baixo e vou criar aqui uma tabela. Vou vir também no cliente, vou vir aqui e uma tabela. Vou vir no custo, vou copiar esses dois caras. Já arrumei aqui no formulário material e cliente. Agora vamos colocar aqui dentro os nossos dados. Para isso, nós vamos entrar aqui nessa parte. Aqui eu tenho o cliente. Então aqui primeiro eu vou botar o ID no pane 2. Agora eu vou pegar aqui, vou colocar para lá. Está aqui. Aqui nessa orelha, um chamado de dados. E esse outro fixo. Agora vamos no formulário e vamos fazer a mesma coisa. Vou pegar esses dados. Vou botar aqui. Eu estou aqui agora no cadastro de clientes ou fornecedor. Eu vou entrar aqui agora no código dele. A primeira coisa que eu vou fazer é recebe tipo is inteiro. Eu vou adicionar o parâmetro tipo para receber se é cliente ou fornecedor. Conforme a condição, vou fazer aqui com que mostre somente cliente ou fornecedor. Agora vamos voltar lá para o RPA Mariu. Aqui no nosso item cliente, vou entrar no código. Aqui eu vou botar vírgula 1. Vamos entrar agora aqui no fornecedor. Aqui vai ser vírgula 2. Aqui nós temos o nosso cadastro de material. Está aqui para nós fazer o cadastramento. Agora nós temos aqui o cadastro de clientes. Eu já tenho aqui dois clientes. Vou cadastrar um ou outro cliente. Já vou marcar aqui tabela cliente. Posso marcar se é fornecedor. Agora eu vou vir em fornecedor. Pode ver que apareceu só o que é fornecedor. Se eu desmarcar ele, não quero que não apareça mais. Já não aparece mais. Então nós já temos aqui cadastro de clientes. Fornecedores e produtos que nós tínhamos acrescentado. Se você gostou dessa aula, deixa a dica. Clique no seu joinha, dê o seu like. É isso aí. Até mais. Fui. Tchau. Tchau.